Música Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um programa Voz da Assembleia de Deus aqui pela sua TV Boas Novas, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família através do nosso programa. E no programa de hoje você vai conferir, Faculdade Boas Novas realiza aula magna com a participação especial do pastor Samuel Câmara. Igreja Evangélica Assembleia de Deus realiza a consagração de novos obreiros. Faculdade Boas Novas oferece curso de teologia semipresencial aos pastores coordenadores do interior do estado do Amazonas. E ainda você vai conhecer a Ilha da Paciência com o pastor Alceni. E vamos ouvir uma poderosa mensagem da palavra de Deus com o pastor Jônatas Câmara. É o programa Voz da Assembleia de Deus no ar e vamos agora louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã. Os que esperam do Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas. Correrão sem se cansar, sem fatiga onde andar. Correrão sem se cansar, sem fatiga onde andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho quantas vezes estamos a falhar. Correrão sem se cansar, sempre devemos nos revés e em Cristo confiar. Os que esperam do Senhor, novas forças obterão, como águias voarão. Correrão sem se cansar, sem fatiga onde andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Correrão sem se cansar, sem fatiga onde andar. 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 Subirão para as alturas Morrerão sem se cansar Sem fatigar onde andar Morrerão sem se cansar Sem fatigar onde andar Morrerão sem se cansar Até no céu chegar Em Cristo sempre confiando Socorro vamos ter O Salvador do céu baixando Virá nos socorrer Os que esperam do Senhor Novas forças obterão Como águias voarão Subirão para as alturas Morrerão sem se cansar Sem fatigar onde andar Morrerão sem se cansar Sem fatigar onde andar Morrerão sem se cansar Até no céu chegar Inos maravilhosos que nós louvamos ao Senhor Que são hinos da Arpa Cristã Inos inesquecíveis que toca o nosso coração Terceiro que você que é assembleando nunca deixou E nunca deixará de louvar ao Senhor Com os hinos da nossa querida Arpa Cristã Que também é centenária na nossa Assembleia de Deus E nesse momento você vai acompanhar Uma aula magna Que a Faculdade Boas Novas realizou Que teve como palestrante O nosso pastor de honra Que é o pastor Samuel Câmara Que é o pastor presidente da Igreja Mãe Em Belém do Pará Foi uma aula espetacular Maravilhosa Com a participação especial Dos egressos e os acadêmicos Da Faculdade Boas Novas Em comemoração aos 10 anos Da nossa FBN Confira agora A Faculdade Boas Novas Realizou uma aula magna Em comemoração aos 10 anos Da instituição Cerca de mil pessoas Participaram da comemoração Que contou com a participação De autoridades Professores Acadêmicos Egressos da FBN E alunos do Instituto Bíblico Do Amazonas E pastores A aula magna é uma aula realizada Por uma autoridade de expressão Pública e notória E o convidado de honra Para ministrar essa primeira aula Intitulada Uma década de contribuição Para a educação na Amazônia Foi o fundador do IBADAM Presidente da Igreja Mãe Em Belém E presidente nacional Da Rede Boas Novas Pastor Samuel Câmara Que falou sobre os desafios Que enfrentou no Amazonas Quando decidiu comprar Uma emissora de rádio e TV Que hoje Se tornou a maior rede De comunicação gospel Do Brasil Com muita propriedade E entusiasmo Pastor Samuel Câmara Contou com detalhes Essa conquista E agradeceu Pela oportunidade De poder Mais uma vez Compartilhar Suas experiências Onde destacou O cuidado de Deus Com seus filhos Soma Soma Como sempre Me denominei De caroleiro De Deus Percebendo Que Quando chega o tempo De acontecer alguma coisa De existir alguma coisa De uma demanda Muito grande Na própria sociedade Que Deus Tem respostas Através das pessoas Não são respostas Através dos seus anjos Não é assim que ele age Ele delega Ele conta Com o ser humano Que ele criou Deu inteligência Deu condições Ele procura Quem Da civilização Da sociedade Das pessoas Está disposto A fazer alguma coisa Em favor do outro Faculdade Boas Novas Com mais de mil alunos Bons professores 16 cursos De pós-graduação Parece né Uns 6 a 8 cursos De graduação Entre eles A menina dos nossos olhos Que é jornalismo Comunicação Marketing Propaganda Isso é extraordinário Parabéns Muito obrigado E obrigada Pela honra Que me deram E glória a Deus Durante seu pronunciamento A diretora geral Da FBN Maria José Costa Lima Se emocionou Ao agradecer Todos os presentes E destacou A importância Da Igreja Assembleia De Deus Na pessoa Do diretor emérito Da FBN E presidente Da Igreja Assembleia De Deus No Amazonas Pastor Jonatas Câmara Pelo apoio E contribuição Durante esses 10 anos Agradecer Ao Conselho Acadêmico Da Faculdade Boas Novas Por ter escolhido A mim Para fazer Esse momento E me sinto honrada Por isso Então é momento De gratidão A Deus E a nossa Mantenedora Por essa visão De reino Que conquista Territórios Conquista Espaços Parabéns ao Pastor Jonatas Parabéns ao Pastor Samuel Que a gente Chama de mentor Desses projetos De comunicação De educação Da nossa igreja E parabéns A todos os professores Alunos Funcionários Que constroem Conosco Essa história Nossa gratidão Ao Senhor Será eterna Pela vida Talento E dedicação De cada pessoa Que faz parte Da Faculdade Boas Novas Então só posso dizer Que é uma felicidade Muito grande Fazer parte Dessa instituição E dizer a todos Que realmente Aqui nós somos Muito felizes Ao final da cerimônia O presidente Da mesa Diretora Pastor Jonatas Câmara Fez a apresentação Oficial Do novo Brasão Da Faculdade Boas Novas Nós queremos Declarar Portanto Encerrado Essa aula Magna Mas como foi Dito Pela Mestre De cerimônia Apresentar A vocês Como fruto De dez anos De sucesso E de êxito Da nossa Queridíssima Faculdade Boas Novas O novo Brasão Não é diretora Da Faculdade Boas Novas Aí está O novo Brasão Da Faculdade Boas Novas Brasão Que vai reger Que lindo Você acha lindo Dê um forte aplauso De grito De júbilo Aí pelo nosso Brasão História Hoje Essa filha Da igreja Que é a Faculdade Boas Novas Já completa Dez anos Nós já podemos ter Aqui a aula Magna Com aquele Que não poderia Ser outro O pastor Samuel Porque é o nosso Pastor É de honra É o nosso Mestre É um Exemplo Vivo De vida E representa Todos os demais 14 pastores Que presidiram Já a nossa Igreja E portanto Sonhavam Com esse momento Então lá Vamos a Deus Pela nossa Faculdade Boas Novas Pelo nosso Pastor Samuel Pela nossa Diretora Maria José Pelos professores Pelos acadêmicos Por todos os Funcionários Pela nossa IADAM Pela nossa Fundação Boas Novas Pela nossa Rede Boas Novas Pelo nosso Instituto de Educação Boas Novas Mas nesse caso A nossa Queridíssima Faculdade Boas Novas Deus abençoe Estou muito feliz Por esse momento Dessa aula magna Pelos 10 anos Da nossa Faculdade Boas Novas A partir de agora Você vai acompanhar Uma consagração Maravilhosa De cerca de 250 obreiros Novos obreiros Aqui da Assembleia de Deus No estado do Amazonas Que foram consagrados Nessa segunda-feira Foi uma linda festa espiritual E ministerial Confira agora 150 obreiros Da capital E 79 do interior Do estado Foram consagrados Como novos evangelistas Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas E já dirigimos Congregações Já fui tesoureiro Secretário Porteiro Coordenador de Célula Líder de Célula Supervisor de Célula Diácono E hoje Aprove a Deus Nos tornar Pastores evangelistas Desta igreja E nós estamos Muito alegres Felizes E pronto a servir o Senhor Eu sirvo a Deus Desde os meus 5 anos de idade Desde cedo Desde criança Assim como o meu filho E hoje Graças a Deus O Senhor me manteve fiel E fiel também a Ele Por tudo que Ele tem feito E a gente sabe Que toda promessa Ela passa Ela passa pelo teste do tempo Então chegou a minha hora Chegou a minha vez Chegou a vez da minha família E eu quero agradecer muito a Deus Por essa oportunidade Esse privilégio De poder Ainda mais ajudar Na obra do Senhor Na obra dele Para que venha a crescer Direcionado por Deus O presidente da IADAM E SEADAM Pastor Jonatas Câmara E sua esposa Pastora Ana Lúcia Câmara Lavaram os pés De pastores anciãos Da igreja E também De dois novos evangelistas Representando Os demais Que foram consagrados O exemplo Ficou não apenas Para os pastores locais Mas também Para ministros De outros países Como é o caso Deste pastor Venezuelano Que ficou impactado Não há uma palavra Para definir O que aqui Há sucedido Estando parado Em esse lugar Ou sentado Em esse lugar E quando vi O pastor Jonatas Hacendo o que estava Hacendo Lavando-lhe os pés A Os outros Pastores Ancianos Que estavam aí Quando o vi Não o vi a ele Vi a Jesus Em ele O momento histórico Da igreja Foi transmitido Para todo o Brasil Através da Boas Novas E a Rede Boas Novas Sempre marcando presença Nos maiores eventos Nos principais eventos Da nossa igreja E hoje Podia ser diferente Mais de 250 obreiros Novos obreiros Evangelistas Para a glória Do Senhor Jesus Quando o Senhor Nos trouxe De volta Para Jerusalém Saindo da Babilônia Todos nós saímos Da Babilônia Foram 240 Quase 237 240 obreiros Se foram libertos Do Egito Do pecado Da Babilônia Da escravidão E vieram para Jerusalém Do plano de Deus Aí porque Foram fiéis No pouco Sobre o muito Deus está colocando Foram membros fiéis Diáconos fiéis Líderes fiéis E agora vão ser Evangelistas fiéis E falando no interior Do estado do Amazonas Vocês já sabem né Sempre nós temos Uma matéria especial Falando das comunidades Do interior E agora você vai acompanhar Mais uma delas É lá na Ilha da Paciência O pastor Alcemi faz um trabalho lindo Na Assembleia de Deus Lá E você vai conhecer Mais um pouco Desse trabalho Da Iadã Lá na Ilha da Paciência Vamos viajar Em mais uma aventura Missionária Pela grande floresta Amazônia Vamos conhecer hoje A Ilha da Paciência Uma comunidade ribeirinha Localizada No município De Iranduba O pastor Alcemi E o missionário Jean Nos aguardam no porto A viagem continua Agora vamos embarcar Em uma voadeira Nome dada a uma canoa Com motor rabeta Embarcação usada Pela população ribeirinha A viagem é longa Conversamos com o missionário Jean Que há um ano e sete meses Tem cooperado Com o pastor Alcemi Na Ilha da Paciência É constantemente Nós estamos orando Dizendo o senhor Está aqui minha vida O senhor pode me usar E pode me enviar Para onde o senhor quiser E na verdade Esse desafio Ele veio no momento Da minha vida Em que eu precisava É... Viver mais Os desafios de Deus E o nosso ministério Tem sido assim Na verdade Deus tem feito um milagre Nas nossas vidas E recompensa isso Nós temos dado Nossa vida a Deus Para fazer A sua vontade Para desenvolver Aquilo que ele quer Para nós Chegamos na ilha Do Jacurutu Vamos parar Para conhecer A nova casa pastoral Que da última vez Que estivemos aqui Em 2013 A situação era crítica Devido a cheia Do rio Solimões Nós estamos aqui Bem protegidos já Quero agradecer a Deus Por esse momento E aos nossos amados irmãos Que contribuíram Para com essa obra A Rede Boa Nova Que em 2013 Foi na verdade Ela veio aqui Nós estávamos ali Dentro da água Na Maromba E conversamos um pouco Ali sobre a história Do Jacurutu Sobre a história Da obra de Deus E agora nós estamos aqui Uma nova história Grande Eu quero agradecer mesmo A Rede Boa Nova De comunicação Aos nossos amados irmãos Ao pastor Jonathan Ao pastor Ao pastor Campello Ao pastor Ao pastor Samuel Da Rede Boa Nova E eu quero dizer Que eu tenho o cofezinho Aqui Que eu estou aqui No Beiradão Mas eu estou ligado Na Rede Boa Nova Contribuindo E daqui a pouco O senhor vai levar O cofezinho Para essa contribuição Que eu não estou de fora não Tá bom pastor Bom nós vamos deixar aqui Agora a ilha do Jacurutu E vamos lá Para a ilha da paciência Bom está aqui O pastor Samuel A pastora Mirismar E vamos embora Vamos sentar aqui Você está conhecendo Mais um pouco Nesta floresta Dos campos missionários Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus No Amazonas Agora nós temos Como pastor presidente Pastor Jonathan Câmara Vamos agora Ver a congregação E a nova igreja Que está sendo construída Neste lugar Bom chegamos aqui Na congregação Da ilha da paciência Tem quantos anos Essa congregação Pastor Pastor Estão quase uns 30 anos Essa congregação Tem aqui Pelo que eu sei Quase 30 anos E ultimamente Nós estamos aqui Pela graça de Deus Trabalhando E com um propósito No coração De nós Reconstruir essa obra E fazer uma linda Congregação aqui Quando dá para ver aqui Tem a pastor a marca A marca da água Quando a água chega Já chegou 2012 Do ano passado Então você pode ver Que ultimamente As enchentes Elas tem E eles construíram Dessa altura Pastor Porque antigamente A água não chegava E ele diz Que era bem alto Que dava para andar Um homem de baixo Aqui Para você ver Como é que está Tanto que aterrou E como é que ela está Agora Quase aterrada Alguns cantos Já está aterrado Na terra Lá para trás E a água não chegava Até nosso olho A água não chegava As terras não alagavam Aqui Jesus está voltando Jesus está voltando Hoje nós temos Esse privilégio Rapaz Da voz da Assembleia de Deus Estar aqui Porque ó Eu estou com o microfone Da Boa Nova Pastor Né Isso é a voz da Assembleia de Deus Chegando em todos os lugares Em todas as comunidades Através do nosso querido Jesus Sátio Transmitindo Jesus 24 horas E eu nunca pensei De um dia Pegar o microfone Glória a Deus Da Rede Boa Nova Mas quem espera no Senhor Renova suas forças E tudo tem o seu tempo E agora foi o tempo De nós vir aqui Ser esses atores Maravilhosos Né Abençoados Missionários Da Rede Boa Nova Fazer aqui Esse programa aqui Né Digamos assim Essa divulgação Maravilhosa Da obra de Deus Pastor Né Glória a Deus Por isso Quantos irmãos No interior Do meu país Estão orando Para que eu Seja feliz Irmãos amados Que nas cidades Pequeninas E a partir de agora Você vai acompanhar Uma matéria abençoada Sobre a nossa Faculdade Boas Novas Que está oferecendo A todos os pastores Coordenadores Da Assembleia de Deus No Estado do Amazonas Um curso de teologia Semipresencial É uma oportunidade Ímpar para você Que quer fazer teologia Confira agora O décimo ano De existência Da Faculdade Boas Novas Inicia de forma Especial E histórica Com a abertura De uma turma De alunos Que vieram De longe Para estudar Trata-se De uma classe Diferenciada De homens Que há décadas Se dedicam A pregar o Evangelho Em lugares distantes Muitas vezes Precários E desafiadores São os coordenadores Da Igreja Evangélica A Assembleia de Deus Que fazem a obra Nos municípios Do interior do Estado Pastor Francisco Reis Coordenador Da IADAM Em Borba É ex-aluno Do IBADAM Instituto Bíblico Da Assembleia de Deus E estava Trinta anos Sem estudar Mas agora Com a oportunidade Concedida Afirma que vai ser Um aluno Bem aplicado Foi de Deus Nós estamos felizes Agradecidos a Deus É a liderança maior De nossa igreja Pastor Júnior E toda a liderança Da faculdade Por essa iniciativa De nos dar Essa oportunidade De estudar Pelo menos Vamos nos esforçar Para fazer o melhor Que a gente vamos dizer Vim lá do interior Passar uma semana aqui E não aproveitar O máximo que puder É ingênuo É perder tempo Então a gente tem que vir Passar uma semana aqui Para tirar o maior Aproveito que puder Estudar o melhor Para levar os dívidos Necessários E procurar crescer Para pelo menos Se aproximar Da realidade Daquilo que é necessário Para os nossos dias A distância É outro desafio Mas que com certeza Não será um obstáculo Para esses acadêmicos Pastor Eliebe Oliveira É coordenador Em Tabatinga Há 14 anos Lugar de fronteira Distante mais de mil quilômetros Em linha reta De Manaus De lá para cá De barco A viagem pode durar Até cinco dias Para chegar na capital Para todos os coordenadores É um motivo de muita alegria É sentar aqui No banco da faculdade Boas novas E aprender E a distância Claro Para essas coisas Não tem limite A gente precisa correr Precisa realmente Porque é hora É momento De se expandir E a distância Realmente não nos impede A chegar aqui E estudar Para nos melhor qualificar Além dos coordenadores Pastores e gestores De órgãos da igreja Também estão compondo A turma O curso de ciências teológicas Semipresencial Da FBN Recebeu o presidente Da IADAM e SEADAM Pastor Jonatas Câmara Que falou aos presentes De sua alegria E gratidão a Deus Por poder proporcionar Essa oportunidade A muitos obreiros Que só agora Vão poder frequentar Uma faculdade Então a igreja atua Por propósito Direcionado Comissões E uma delas É a missão Da sabedoria Que é da educação A faculdade Boas Novas E agora Também com a turma Para aqueles pastores E pessoas Do interior Do estado Que não podem estar O tempo todo Na sala de aula Então dentro daquilo Que é legal Exatamente Ter o sistema modular E semipresencial Cumprindo com todas as leis Do Ministério da Educação A diretora acadêmica Da FBN Falou sobre mais Essa conquista E explicou Como será realizado O curso Nesse caso Eles vêm aqui Quatro vezes por ano Quando eles vêm Para as reuniões Da convenção Da mesa diretora Da convenção E eles têm aula Direto Uma semana Na carga dobrada Amanhã Tarde Às vezes à noite E É um curso Semipresencial Nós precisamos Não é um curso À distância Eles estão aqui E nós complementamos Com o 20% Da carga Em AD Em outra plataforma Então é uma É uma possibilidade Que a instituição Tem De De se adequar Ao tempo Desses Desses alunos E nesse momento Nós vamos conferir Uma palavra poderosa Direta do Trono de Deus Para o seu coração Com o nosso pastor Jônatas Câmara E aí irmãos Eu fui Folheando a Bíblia Fui 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 Aí fui Passei pelo verbo Passei pelo testemunho De João Batista João com discípulos Ali Ele Dizendo discípulos Assim como um bom Um bom evangelista Um bom pastor Que tem palavra E que lidera Com dinamismo E com o são de Deus A sua congregação Sua célula Aí todos Estavam assim Fissurados em João João pregando A margem do Jordão De repente aparece Jesus João diz Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E o que é mais curioso É que Jesus poderia ter dito Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E ter dito Mas não sigam a ele Sigam a mim Ele é o cordeiro de Deus Ele tira o pecado do mundo Mas sigam a mim Uma lição de liderança A pessoa que ela faz A obra de Deus E tudo E as vezes Ela é fiel Até galgar A certa posição Mas depois A certa posição Ele tem talento Ele tem graça Ele tem carisma Ele tem tudo Mas quando ele pega A certa posição Aí aparece o pastor Aparece o líder dele Aparece Aí diz Esse aqui é o meu pastor Esse aqui é o meu líder Mas você tem que fazer O que eu quero Mas João não disse Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E quantos querem ser fiéis assim Que quanto mais crescerem Mais descem Na vida ministerial Para ser servo dos outros Diga ao teu irmão Meu irmão Quanto mais crescer Mais servo nós temos que ser Para servir aos outros Foi o que João Batista fez Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Aí ele serviu Aí foi uma misturada De simplicidade ali Porque Aí Jesus Ao invés de ser um Marqueteiro De ser um Um vaso kit De ser Aquilo tudo Aí Jesus chegou Que era a simplicidade Em essência Aí disse o seguinte Ao invés dele dizer É verdade O que João falou pra vocês Que ele Se ele se abaixar Se ele rastejar Ele não é digno Desatar as correntes Das minhas sandálias Jesus falou Aí Jesus Ele veio dizer É verdade João disse É verdade Eu sou o cordeiro de Deus Você tem que seguir E a mim Aí Jesus Veja a simplicidade de Jesus Aí liderança é isso É tanto quem está abaixo Ser humilde Como quem está acima Ser humilde E como quem está E a liderança é isso Aí Jesus Ele foi em direção Em vez de em direção E pegar A direção da congregação Pegar a direção Da igreja Aí ele foi em direção Ao Jordão Aí foi pra dentro do Jordão O João não entendeu Aquele negócio E quando ele foi ali Pra dentro do Jordão Aí chamou João vem pra cá Aí a congregação Estava toda olhando Pra aquilo O céu olhando Todo mundo olhando Mas o inferno Estava também Numa expectativa Que se João Não soubesse lidar Com liderança E se Jesus Não soubesse também Eu não sei o que teria sido De um e nem de outro Aí Jesus disse Vem aqui João E me batiza João disse Veja só Que mistura de simplicidade Aquela ali Não é aquela Aquela mais simples Do que o outro Aí 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 o João disse Eu é que vou te batizar Vou nada É a mesma coisa Quando chega o pastor da igreja No lugar Aí o pastor disse Não dirija Dirija o culto Sente na cadeira do meio Faz tal Entende Mas a pessoa disse Não Eu que vou sentar naquela cadeira Eu que vou dirigir o culto Não O senhor que tem que dirigir o culto Vá lá Fale com a igreja E aí Isso é o que acontece No dia a dia Da vida da pessoa Aí quando a pessoa Passa Pra aquela pessoa Que está abaixo Em termos de nível De graduação Ministerial Ou eclesiástica Aí O que está acima Quando ele é o fanador Quando ele Ele quer aparecer Ele pega Aí ele que faz tudo Porque está acima Porque ele é o líder Mas aquele que é simples Ele diz Olha É verdade o que ele colocou Mas continua dirigindo o culto Porque você conhece melhor a igreja Você conhece melhor a ceia Você conhece tudo Quantos entendem Que a igreja deve andar Nessa simplicidade E nesse sentimento de serviço Dê um aplauso a Jesus Por Jesus Por Jesus e por João Batista Que mensagem poderosa Ministrada pelo nosso pastor Presidente Pastor Jonatas Câmara Sempre trazendo uma revelação nova Da palavra de Deus Para o nosso coração Tenho certeza que você Foi poderosamente abençoado E a sua família também Através dessa mensagem Nós chegamos no final De mais um programa A Voz da Assembleia de Deus Queremos agradecer Pela sua audiência Pela sua companhia E mandar um abraço especial Para o nosso pastor Presidente de honra Da nossa igreja E também presidente Da Assembleia de Deus Lá em Belém A Igreja Mãe Que é o pastor titular Nesse programa Apresentador titular Pastor Samuel Câmara Que Deus possa te abençoar Até o próximo programa Em nome do Senhor Jesus Fique na paz Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim